E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje galera, hoje mano, é dia de playlist dos inscritos, mano Então se tem playlist, tem like, então já deixa o seu likezão aí de início desse vídeo Então rapaziada, ó, tamo naquele lugar aqui pra gente gravar as playlists, né? Olha o Saverão como é que tá, mano, tá bonito, hein? Então vamos lançar as músicas aqui, é... pra quem me segue lá no Instagram, né? Sabe que eu postei um story pra vocês me mandar lá as músicas pra gente colocar aqui nessa playlist dos inscritos E mano, eu selecionei ali várias músicas, então se a sua música não aparecer aqui, me desculpa Porque mano, tinha muita música lá, graças a Deus, né mano, vocês interagem bastante comigo Então rapaziada, se a sua música não apareceu aqui, talvez na próxima ela apareça Então bora lá, né rapaziada, tá eu, tá minha namorada aqui também, né? Vamos tá gravando essa playlist aqui pra vocês E mano, quem lembra da disputa que eu e ela fez, mano? Ela ebentou, fi, acabou comigo lá na playlist, né? Ela escolheu algumas músicas e eu escolhi também E mano, acabou comigo, fi Então já selecionei as músicas aqui, tá tudo no meu pendrive Pra quem não conhece o som, ó, são seis, eu tô falando de doze Quatro cornetas, mas ali tá funcionando só duas por enquanto Aquelas outras duas tá queimada, temos que arrumar Então é isso aí rapaziada, bora pra playlist E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandor É trapaz e decadar Não quis saber de tudo Não paritidou de tudo Quase me pegou no burro Não me encantou Ele não acreditou Assim que a vida me mostrou que ele tinha medo Hoje a história chegou Deus abençoou O barraquim de madeiros Por a ele já dançou Amém? Hoje a história chegou Deus abençoou Hoje a história chegou Que saudade do tempo da antiga De ver os menores no campão Jogando uma bola, soltando um pipa Coroa e é triste a realidade De como o mundo tá mudado E aquele que sonha De quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abra sua forte e sua coroa De quando a vara cantando O que é isso? 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 Rapaziada, tamo junto É nóis e até o próximo Vídeo, fui Vídeo